Oi, oi, eu espero que vocês estejam bem, hoje eu decidi fazer um vídeo mais básico e eu só vou conversar um pouco com vocês, tocar no microfone um pouco, pode ser? com os peixes, então, é, vamos começar, vamos começar, vamos começar, começar, pode ser um pouco de hand movement, hand movement, hand movement, hand movement, hand movement, hand Então, hoje eu passei o dia inteiro esperando pro meu vizinho parar de tocar a música dele super alto Pra eu poder filmar, sério, ele toca música que nem, não é só alto, mas parece que tá vibrando minha casa É horrível, ele faz muita coisa irritante, na verdade, mas ele toca música o dia inteiro, o dia inteiro Que nem eu coloco música no meu fone de ouvido e eu consigo ouvir a música dele por cima, que eu nem consigo pensar direito Então, hoje eu tinha plano pra filmar um monte de roleplay e agora eu tô, tá no fim do dia e eu não tô mais o fim Então, eu tenho um vinho aqui comigo, que eu tô tomando e eu vou fazer um vídeo básico Eu tive que fazer, eu fiz um vídeo de ear eating, como a Zero Two Na verdade, eu não tava fazendo cosplay, mas eu não tava fazendo roleplay, porque era só a roupa Eu tive que filmar esse vídeo de novo, porque a última vez que eu filmei, semana passada, teve muito barulho No background, então eu tive que refazer, que é bem jato, mas tudo bem Espero que a luz nesse vídeo tá ok, tá um pouco escura, eu não sei Anyway, como é que vocês estão? Eu queria também dizer muito obrigada por 3 mil inscritos, muito, 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 muito obrigada Eu sou muito grata por todos vocês Muito, muito, muito grata, então Um beijo pra todos vocês Todos vocês, todos vocês, todos vocês, todos vocês Beijos para todos Eu não tô lembrando agora o que eu ia falar Mas se vocês tiverem ideias pra role plays Ou vídeos que vocês querem ver Fala pra mim Eu quero fazer outro live De novo Eu gostei muito de fazer o live Foi bem legal Desculpa o carro Eu me diverti bastante Então muito obrigada para todos vocês que apareceram E falaram feliz aniversário pra mim Meu aniversário foi muito bom Então muito obrigada Muito obrigada Eu tenho planos pra bastante role play Só que Sentar e conversar assim Tem menos preparação do que fazer um role play Por isso que eu decidi fazer uma coisa mais relaxed Eu tive algumas perguntas sobre como é morar na Austrália Se você é novo pro meu canal Eu Meus pais são brasileiros E eu nasci no Brasil Mas eu não lembro morar lá Que nem A gente saiu do Brasil quando era um bebê Então na verdade Eu não conheço muito o Brasil A última vez que eu fui lá Foi Quase dez anos atrás Eu acho Pode ser Acho que uns oito ou nove anos atrás Faz bastante tempo Então eu sempre morei fora Mas eu sei que tem Bastante pessoas que querem saber como é Não bastante Mas algumas pessoas Querem saber como é morar aqui Tipo Estilo de vida Sei lá Então Se você quer um vídeo desse Deixa perguntas pra mim Nos comentários Então eu vou fazer um vídeo Falando sobre minha experiência Aqui na Austrália Eu morei muitos anos na Irlanda E passei minha infância no Canadá Então Eu tô na Austrália agora Uns quatro anos e meio Eu acho Quatro anos e meio Cinco anos Se vocês querem saber alguma coisa Pode Perguntar pra mim E eu faço um vídeo respondendo Ok Meu cabelo tá Me irritando Nada fica Nada fica bom Anyway O que eu ia dizer? Se vocês gostam de assistir Gameplay em ASMR Eu gostaria de fazer alguns vídeos assim Eu posso fazer em português Eu tenho alguns vídeos Mais antigos Que não são bons Mas De gameplay em inglês Eu acho que o cachorro finalmente parou de latir Finalmente Eu vou jogar a mangás Logo com meus amigos Se vocês estão jogando a mangás Fala pra mim Eu tô me divertindo muito com esse jogo Só que eu sou horrível Pra mentir Eu não consigo mentir Quando eu sou o ambassador As pessoas vão Você tá sendo meio suspeita Eu falo É, pois Eu tô Porque eu não sou Eu não consigo mentir bem Mas Tudo bem Que vídeos de ASMR Vocês estão gostando de assistir Ultimamente? Ou que outros ASMR Desses? Eu comecei a assistir Be Brave Be You E Eu não sou muito de Vídeo De médico Coisinha Ela tem muitos desses Mas Ela também tem Vídeo que lê Personal shopper E Esse tipo de roleplay Que eu gosto muito Então Eu acho que o último vídeo de ASMR Assistir Foi dela E Eu tenho muitos ASMR Que eu amo Pequenos E grandes Eu pintei Minhas unhas hoje E Tão Horríveis Normalmente Eu faço Minhas unhas No salão E eu faço Que vem bem Longa Acrylics Que eu gosto Mas Desculpa Mas Eu tô deixando Minhas unhas Ficarem saudáveis E naturais Um pouco Então Eu decidi Pintar Hoje De longe Tá ok Mas Quando você chega perto Não tá bom E eu também Eu sinto muito estranha Com unhas curtas Que nem Eu gosto Porque quando eu tô Teclando Ou jogando É mais confortável Até desenhar É mais confortável Com unhas curtas Mas Eu adoro ter unhas longas Que daí parece que meus dedos São bem longos Se você não sabe Eu sou bem Baixa Não sei como Eu tava esperando O barulho parar Eu tava falando Que Eu sou bem baixa E meus dedos São Pequenos Bem pequenos Então eu gosto De unha longa Que faz minha mão Parecer mais longa Eu acho que é bom Pra vídeos Também Porque Senão parece Salsichas Eu comprei Uma figura Nova Do My Hero Academia Você assiste Esse anime Se vocês assistem Fala pra mim Deixa eu pensar O que mais eu tenho pra falar Olha Eu comecei esse vídeo Sem plano Sem nada Que nem Eu não tô falando Nada interessante Então Se você tá assistindo Obrigada Obrigada Mas eu gosto De assistir vídeos De pessoas Só conversando Assim Então Eu espero Que O meu ASMR Ajuda vocês Que vocês estão Dormindo Muito bem Que você tá Relaxando Estão relaxando Estão relaxando Estão relaxando E que Aí vocês Não saltavam Assim E Só pra lembrar Aqui Quando você assistia ASMR É pra tentar Esquecer De Any stress Também Pelo menos Pra mim Eu tento Minha perna caiu Dormir Eu tenho Mal hábito De olhar Pra mim Mesmo É porque É um pouco estranho Olhar pra câmera Não é que eu tô Olhando Não é só olhar Pra mim É que nem olhar Pra um humano Quando você Tá falando E não só olhar Pra câmera Mas Pra ninguém É Então Algumas beijas pra vocês 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 Pra vocês também Vocês gostam de sussurros ou de voz suave? Voz suave suave Quando você escuta ASMR Pra mim depende, eu gosto dos dois Mas é... Vocês tem alguma preferência? Falou pra mim Eu não estou com a preferência, eu já falo isso Eu vou te dar um pouco mais Eu vou te dar um pouco mais não, não, não não, na hora de dormir não precisa se expressar ok, ok agora você pode relaxar 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 ok, pode relaxar tá bom pode relaxar muito, muito relax não precisa expressar vai tá tudo bem 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 vai tá tudo vai tá tudo Tá tudo bem, tá tudo bem, ok? Ok, só tô olhando pro tempo da minha câmera Eu vou terminar esse vídeo aqui Muito, muito, muito obrigada de novo por 3 mil inscritos E muito obrigada por assistir esse vídeo se você ainda estiver aqui E eu te vejo no meu próximo vídeo, ok? Tchau, 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 tchau